Tem alguém que te ama muito, mas te ama muito mesmo, só que ele não tá conseguindo falar com você, sabe por quê? Escuta isso daqui, ó Glória, Lava Rassúria, alguém que te ama muito, alguém que quer muito poder falar contigo, essa pessoa não tá conseguindo, porque você anda tão atarefada, você anda tão cheia de preocupação, você anda tão distraída e desconectada, Lava Rassúria, Lava Rassúria, Lava Rassúria, e ele só queria um minuto da tua atenção, e hoje, ele te parou nesse vídeo pra falar, deixa eu falar contigo, Me ouve só um pouquinho, filho, aleluia, se você aceita ouvir essa mensagem de Deus, nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, já coloca o seu nome aqui nos comentários, que o profeta vai orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua família, Aproveita e fortalece aqui esse conteúdo com uma estrela, com o coração, com o mimo, e o nosso Deus te retribuirá, O inimigo, ele tá doido, viu? Ele não quer de jeito nenhum que a manifestação, o milagre de Deus aconteça na tua vida, sabe por quê? Porque por muito tempo você foi humilhada, por muito tempo você foi menosprezada, Por muito tempo você foi caluniada, você foi injuriada, Mas o Senhor na minha boca manda eu te dizer, escuta isso, Eu vou mudar o rumo da tua trajetória, Eu vou mudar o rumo da sua vida, Eu vou mostrar que eu sou Deus da tua casa, sabe por quê? Porque tinha muita gente querendo ver o teu mal, viu? Tinha muita gente esperando pra ver a tua falência, viu mulher? Tinha alguém próximo de você só esperando, Pra rir da tua queda, Só que o Deus vivo foi na frente, recebe essa palavra, O Deus vivo foi na frente, Abriu o caminho de viúrguia, Quebrou as correntes, Tirou os espinhos, Ordenou os anjos pra contigo lutar, Oh glória, Eu vejo uma virada, Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai virar a tua história, E até o que era pra dar errado, Até o que era pra ser vergonha, Até o que era pra ser humilhação, Manda dizer o Senhor, Eu vou manifestar a dupla honra, E a glória dessa última casa, Recebe isso, Vai ser maior que a da primeira, Diz o Senhor, E haverá alegria sobre a tua vida, E o que era pra ser humilhação, E o que era pra ser humilhação, E o que era pra ser humilhação, E o que era pra ser humilhação,